Com informações agora de um assassinato com requintes de crueldade. Isso foi no interior do estado e a gente já abre o cadeia deles com informação ao vivo. Informação ao vivo é prioridade. E quem está com a gente nesta quinta-feira é o nosso repórter Antônio Carlos Silva. Ele vai trazer aí os detalhes de mais um crime bárbaro. Alô Antônio, bom dia pra você. Boa quinta-feira. Bem-vindo ao Cadeia Neles. Infelizmente, mais um crime que deixa as pessoas aterrorizadas, assustadas. Bom dia Antônio. Bom dia Renê, bom dia você que acompanha o programa Cadeia Neles. Pois é, um homem, o corpo de um homem foi encontrado carbonizado numa residência na rua 21 de abril, bairro Jardim Primavera, município de Cotriguaçu, a 950 quilômetros de Cuiabá. A vítima fatal foi identificada pela polícia como sendo Luiz da Silva de Carvalho. Ele tinha 45 anos de idade. Inicialmente, a polícia militar foi acionada, esteve no local do crime, onde encontrou manchas de sangue pelo chão da casa. E aí já começa o trabalho de investigação, no caso da Polícia Judiciária Civil, com a suspeita de que a vítima, ela foi vítima de agressões, de maus tratos, antes mesmo de ter sido assassinada e ter o corpo carbonizado. A polícia civil, na sequência, foi acionada. O homicídio já está sendo tratado aí como homicídio, esse crime. E sabe-se já que Luiz, a vítima, era um trabalhador rural. E aí começam as linhas de investigação da Polícia Judiciária Civil. Se Luiz tinha algum inimigo, se Luiz tinha dívidas e quem seriam os autores desse brutal assassinato. Renê, é com você. Obrigado, Antônio Carlos Silva, pelas informações. Eu vou pedir as imagens mais uma vez disso. Esse é o corpo do homem que foi encontrado totalmente carbonizado. E o Antônio Carlos foi muito feliz ao dizer o que será que esse homem fez para merecer uma morte tão brutal. Uma morte tão cruel como essa. Sabe quem vai poder ajudar a polícia a desvendar esse caso? Os vizinhos, os amigos, sem medo de ter aí a sua identidade revelada. Porque a polícia não vai revelar. Mas, Renê, por que você diz isso? Eu digo isso porque às vezes as pessoas têm medo de ser a próxima vítima. Se eu disser alguma coisa à polícia, eu posso ser a próxima vítima. Mas, dessa maneira, que a criminalidade fica acuando e coagindo a nossa sociedade. Essa é a realidade. Será que esse homem era usuário de drogas? Será que esse homem, como disse o Antônio Carlos, devia para facções criminosas? Devia para a criminalidade? Será que esse homem era um faccionado? Tinha envolvimento? O porquê? Havia manchas de sangue dentro da casa. Será que esse cara apanhou? Será que ele, na realidade, não morreu de outra coisa e depois atearam fogo? Para não deixar nenhuma pista, como esfaqueamento, por exemplo? Tem uma enorme gama de possibilidades que a polícia agora vai ter que trabalhar. Mas eu faço um pedido aqui para você que nos assiste todos os dias. Se você conheceu esse homem com o Triguaçu, conhece esse homem, mora do lado, não tenha medo, forneça as informações. O que nós, enquanto cidadãos de bem, não podemos compactuar é com criminosos à solta no meio da sociedade. Infelizmente, da sociedade de bem, eu digo. Da sociedade trabalhadora. Esses caras têm que pagar pelos crimes bárbaros e horrendos que eles cometem.